Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós fomos surpreendidos hoje por uma matéria no jornal, a Gazeta, que acaba dando a entender que a matéria que nós vamos apreciar hoje aqui, de uma categoria de servidores da Assembleia, e está sendo vista como um aumento que não corresponde com a realidade do que trata o projeto. Nós temos uma categoria de servidores da Assembleia que ficou, ao longo do tempo, prejudicado diante dos demais servidores da Casa, porque todos os nossos servidores são administrados por uma tabela de 36 níveis, na escala de categorias que possam ser beneficiadas. e o técnico Júnior, apenas 18. Isso ficou para ser consertado já há muito tempo e não foi feito em prejuízo do técnico Júnior. Isso é uma reivindicação do sindicato, do Sindileges, junto com os servidores, que, ao longo desse período de discussão de solicitação de modificação, a mesma diretora entendeu que é direito e que isso não implica em aumento de despesa em proporção que pudesse incomodar ou que pudesse criar qualquer disparate de gasto. Mas quem pega a tabela e vê o que vai ser votado, e esse foi o sentido da matéria, foi feita uma comparação de forma equivocada, porque o início da carreira e o final da carreira, que dá a impressão de que eles teriam esse aumento. Só que nós não temos nenhum servidor de técnico Júnior com menos de 20 anos de serviço. Então, não tem ninguém inicial, ninguém vai ter esse aumento. O máximo que aumento vai ter um servidor é R$ 70, R$ 50. E nós achamos que é injusto criar essa expectativa de que eles estão recebendo ou poderão receber aumento de até R$ 1.000, quando, na verdade, eles estão sendo apenas reconhecidos, enquadrados na mesma categoria dos demais servidores, que é até 36 níveis, e possibilitando que eles possam ter, quando aposentarem, um salário adequado às suas atividades, e é assim no Poder Judiciário também, em todos os outros poderes. A Assembleia não está inventando nada a não ser. Por isso, a mesma diretora, através do presidente Érica, através da primeira secretária Raquel, entendendo a reivindicação do sindicato e vendo, através do estudo feito por toda a diretoria da Casa, de que isso não implica em aumento de salário, e sim apenas em reconhecimento a uma categoria de servidores, resolveu fazer essa proposta que já chega tarde, porque eles são de 95. Então, o que a mesa faz através do presidente é um reconhecimento, é justiça com os servidores. E a Assembleia precisa entender, como a imprensa precisa entender, que nós não podemos aqui ser punidos por estarmos sempre dentro da lei. A Assembleia gasta pouco mais de 50% do que pode gastar com o servidor e não recebe de um elogio por isso, enquanto outros poderes aí estão extrapolando o gasto. A Assembleia está entre as duas ou três Assembleias do Brasil que mais economia faz, inclusive na área de custeio. não é só na área de servidores, inclusive na área de custeio. A Assembleia Relativa tem aberto mão aqui de algum serviço necessário para o funcionamento da Casa para poder ajudar na política de economia que o Espírito Santo tem feito. E é fácil para a imprensa elogiar só o Poder Executivo pelo equilíbrio fiscal, pela economia que o Espírito Santo tem feito e pelo Espírito Santo está passando por essa crise de maneira tão digna. É elogiável, sim, ao governo do Estado. É elogiável a atitude do governador Paulo Artur, sim. Mas a Assembleia participa disso de maneira coerente e dando a mão ao Executivo. É o único poder e muita gente não gosta que fala isso, mas é o único poder que deu a mão realmente ao Poder Executivo. E o governador fala isso sempre. A Assembleia foi o único poder que deu as mãos ao governador Paulo Artur para ele fazer essa gestão que ele está fazendo. e isso às custas dos servidores da Assembleia que não tem aumento desde esse período, às custas do funcionamento inclusive da casa. Nós trabalhamos aqui com alguns lugares na casa sem nem ar condicionado, com economia até de papel para os trabalhos dos deputados para dar as mãos ao Executivo e viabilizar o que nós viabilizamos que é o crescimento o pagamento em dia do Executivo do Estado e essa passagem da crise. Então, a Assembleia não pode ficar eternamente punida ou sendo noticiada de maneira negativa quando ela está fazendo uma correção para alguns segmentos dos seus servidores. nós não podemos pagar pela crise do Brasil mais do que nós estamos pagando. E os servidores não vão aceitar isso e não vão concordar com essa crítica da imprensa porque ela é injusta. Falta observação para entender que esta casa tem contribuído de maneira muito positiva com o que se precisa e o que se é necessário que é uma gestão firme uma gestão equilibrada para passar o período da crise. E volto a dizer esta crise do Espírito Santo ela está sendo vista e está sendo divulgada como um momento em que o Espírito Santo soube controlar a crise para passar pelo problema com o apoio de 100% da Assembleia Legislativa porque sem a Assembleia Legislativa não seria possível. Se a Assembleia tivesse sido irresponsável o Executivo não teria feito essa passagem porque a Assembleia é que vota as leis e é que dá condição aos modelos que o governo precisou aplicar através de economia através de controle de gasto foi a Assembleia que aprovou. Então nós queremos dar segurança aos senhores deputados que esta lei que nós vamos votar aqui que está em apreciação ela é justa para os servidores ela é honesta com o serviço público e ela é nada mais nada menos do que um reconhecimento a uma categoria que está há 22 anos esperando ser reconhecida esperando ser enquadrada dentro de um quadro real e que os outros poderes já estão há bastante tempo especialmente o judiciário que quando manda para cá matéria dos seus servidores nunca recebe da imprensa essa mesma crítica que está recebendo os servidores da Assembleia da Assembleia da Assembleia da Assembleia da Assembleia Obrigado.